Te abraço, MC Caveirinha, meu parceiro Bin Laden, Fechadão, tá ligado? Essa daqui é especialmente faz bandida do Elipa, cara, dá uma atenção Ela me viu e comentou e falou que eu sou bandido O que que ela quer comigo? No Elipa nós se trombou e ela falou no ouvido Me acompanha no pedido, ela me viu e comentou e falou que eu sou bandido O que que ela quer comigo? No Elipa nós se trombou e ela falou no ouvido Me acompanha no pedido, salve morena boa Pra nós, pra você não vou negar voz, eu te achei gatona Desde o tempo que você me viu no Jet, no Jardim Brasil Nós fumando uma bomba Ciclonada, toca Juliette Você me viu no mó breque, até ficou pousada De processo, passou de bad cat Chama atenção dos moleque, tudo dá quebrada Não me lembro bem, cê tá ligado? Eu tava meio brisado, mas não dá pra esquecer Ela disse, mano, eu também não Você roubou meu coração, é difícil até te dizer Perguntou, mano, cê tá com quem? Eu responde, tô com ninguém, então me acompanha Hoje o pai, só só cai de cem No toque do Citroën, vai ficar bacana Te faço a proposta dentro do carro Relaxa, é tudo lacrado Ninguém vai ver nada Olho vermelho, pique apaixonado E nada foi vários tragos Então dá uma sentada, sua safada Vai, então dá uma sentada, sua safada Ela me viu e comentou E falou que eu sou bandido O que que ela quer comigo? No ele pra nós se trombou E ela falou no vidro Me acompanha no perdido Me acompanha no perdido Cê tá ligado? Se liga é na humildade Caveirinho original No beat é o Bin Laden O bagulho é desse jeito Nós é o poder paralelo Forte, leal e sincero Pro BDP, bom sucesso Pode, caralho